Boa tarde. O clima de cautela dos investidores nos mercados acionários mundiais prevalece nesta quarta-feira. O mercado repercute negativamente dados econômicos norte-americanos. Por lá, a construção de novas residências registrou queda de 10,6% em outubro ante o mês anterior, enquanto que o número de licenças para a construção caiu 4% na mesma base de comparação. Ambos os dados decepcionaram os agentes. O mercado também monitorou que os preços aos consumidores norte-americanos tiveram inflação de 0,3% em outubro em relação a setembro. Na mesma direção, o núcleo do indicador que exclui os preços de alimentos e energia subiu 0,2% em outubro. Enquanto isso, na Europa, o Banco da Inglaterra afirmou em sua ata que o nível de atividade econômica global aponta para uma lenta recuperação. Na zona do euro, a conta corrente registrou resultado negativo de 5,4 bilhões de euros em setembro contra a superávit de 600 milhões de euros no mesmo mês do ano passado. Já na Espanha, a recessão econômica persistiu pelo quinto trimestre seguido, no período entre julho e setembro. O PIB do país serviu uma contração de 0,3% em relação ao segundo trimestre. No Brasil, com a agenda de indicadores econômicos fraca, os agentes acompanharam notícias corporativas. O BNDES informou hoje que aprovou financiamento de 4,4 bilhões de reais para o Grupo Oi. Na renda fixa, o mercado de juros futuros opera sem tendência definida e com volume de negócios reduzido. O contrato de depósito interfinanceiro de janeiro de 2011 apontava juros no áudio 10,18%. No mercado acionário, o Ibovespa opera de lado com leve valorização de 0,1%. E no câmbio, o dólar encerrou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,70. Nós voltamos às 8 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.